Fala aí pessoal, como nós estamos saindo de Vulcan. A moto escolhida foi essa, o Kawasaki Vulcan. Nossa, estou perdido aqui, minha primeira moto custom, perdido aqui com a posição de pilotagem dela, com esse comando avançado aqui, estou um pouco perdido nisso aqui, preciso me familiarizar. Nossa, estou até sem palavras para descrever a emoção aqui desse momento. Eu já volto pessoal, vou me concentrar aqui, procurar um posto aqui para abastecer e eu já volto. Acabei de parar para abastecer, é o frentista Matheus aí que me atendeu, um abraço aí Matheus. Só que ele gosta bastante aí de vídeos de carro, motos, viagens. Bom pessoal, agora que eu estou aqui na 23 de maio, corredor norte-sul, agora dá para eu, acredito, conversar um pouco melhor e com vocês com mais tranquilidade, né. Na hora que eu peguei a moto ali, estreiei bastante, uma moto grande, com as pedaleiras avançadas, uma região que eu não conheço, né. Eu vim comprar a moto numa loja distante da minha casa, deu uma diferença pequena na parcela do financiamento, mas só que ao longo dos 36 meses aí de financiamento da moto, o ganho vai ser maior do que uma parcela, então acabou compensando eu vir buscar a moto um pouco mais longe. Tenho uma concessionária próxima da minha casa, mas não deu negócio, estavam irredutíveis no valor da moto, então por isso que eu vim buscar ela um pouco mais longe. Bom, primeiro de tudo pessoal, é agradecer a Deus por essa bênção. Eu sempre quis ter uma moto custom, meu sonho sempre foi ter uma moto custom, desde criança. E hoje aos 39 anos eu estou realizando esse sonho com a graça de Deus. Estou muito feliz por isso, estou até sem palavras aí para gravar o vídeo, né. Estou até meio assim desnorteado, porque só eu sei o quanto eu batalhei para conseguir ter uma moto custom. Vai ter aqueles que vão dizer, ah não, mas a Vulcan não é uma moto custom. Olha, por que ela não é uma moto custom? Porque ela não tem motor em V e não é refrigerada a ar? Eu acho que aí quem pensa assim precisa rever um pouco seus conceitos sobre motociclismo, tá. Ela é sim uma moto altamente customizável. Eu já tenho alguns projetos aí em mente para ela no futuro de customização. E ela é tudo custom, assim, a posição de pilotagem, formato do tanque. Essa moto é muito, altamente customizável. E eu agradeço a Deus acima de tudo por essa bênção, né. Quando eu comecei no mundo das motos, no ano de 2015, eu fui meio que forçado a entrar no mundo das motos. Porque assim, como vocês sabem, a maioria das pessoas que acompanham o canal sabem, eu sou dentista. E no ano de 2013, teve uma crise aí que assolou o Brasil. E muitas pessoas foram afetadas por essa crise. Inclusive eu. As pessoas estavam com uma série de dificuldades aí de pagar as contas de casa. Então a última coisa que a pessoa ia pensar em pagar, seria o dentista. E eu, a minha especialidade é ortodontia, né, que eu trabalho com aparelhos. E na época, se o dentista já não era muita prioridade, o ortodontista então é menos ainda, né. Que é o que mexe com o aparelho. Então eu vi, de uma hora pra outra, a minha receita mensal, ela despencar absurdamente. E na época, até pra quem acompanha o canal faz tempo, sabe, eu tinha um Chevrolet Prisma top de linha. O carro era maravilhoso, eu tenho o vídeo dele no canal, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dele. E após um ano com o carro, em 2014, eu tive que vender esse Prisma. Porque eu não tava mais conseguindo, infelizmente, pagar as parcelas dele. Tava bastante complicado. E aí na época eu comprei a PCX, né, que foi minha primeira moto. Eu lembro que eu vendi o Prisma super bem. E fui lá na Honda, na Geniali, que tinha antigamente, agora não tem mais. E paguei até à vista o... A PCX. E aí fiquei livre, né. Fiquei sem dívida nenhuma. Fiquei com uma moto zero. E aí que eu entrei no mundo das motos. Só que desde quando eu peguei a PCX, nunca assim foi a moto que eu queria, né. A moto dos meus sonhos, como eu falei, sempre foi eu ter uma moto custom. Mas nas atuais condições ali que eu estava, não tinha como. A PCX era o que eu podia ter. Então eu peguei e comecei com a PCX. E da PCX em diante, todas as demais motos que eu tive, que foi a Yamaha Factor, depois a N-Max e depois a Crosser, foram motos assim, que eu não... Eu sempre comprei já com o intuito de vender, tá. Nenhuma delas eu comprei com o intuito de ficar muito tempo. Todas delas eu já falei, não, é uma moto pra ficar aí um aninho, um ano e meio. E trocar por outra. Aí até o dia que... Que é hoje, né. Que eu pude realizar o sonho de ter finalmente a minha moto custom. E eu falo assim pra vocês aí, é... Não desanimem, não desistam dos seus sonhos. Eu, em 2013, quando... Ou em 2014, na verdade, né. Quando eu tive que vender o Prisma, é... Fiquei assim, muito chateado. Eu fiquei numa situação muito difícil. Demorou um pouco pra eu conseguir me reerguer. Mas depois eu... Aos poucos eu fui me reerguendo. A odontologia na época tava muito ruim. Então eu trabalhei com outras coisas. Eu trabalhei como... Como vendedor de produtos alimentícios. Eu trabalhei com pet shop. Até a minha profissão, ela... Voltar... É... A se estabilizar de novo, né. E aí eu voltei pra... Pra odontologia. E... Eu considero assim que foi muito bom esse... Esse aprendizado... Que eu tive. Eu tive uma verdadeira lição aí. Nesse período que eu fiquei um pouquinho afastado. Da odontologia. Por causa dessa crise. É... Me fez assim, ver o mundo de... De outra maneira. É... Antes, por exemplo, eu parava num farol. Eu nem abria o vidro. Para os... Para os vendedores, né. Ambulantes. Muitas das vezes. Às vezes eu falava, não, não, não quero. Tal. Sabe, com o vidro fechado e nem abria. Depois, por exemplo, que eu tive essa experiência com vendas. Mas eu nunca mais fiz isso. Mesmo que eu não vá comprar o produto, eu abro o vidro e falo, não, obrigado. Desejo que você tenha ótimas vendas, tal. Sabe? Então, tudo na nossa vida é um... São aprendizados. Que a gente precisa, por algum motivo, passar. E eu considero esse longo período aí que eu... Que eu passei, que eu tive dificuldades financeiras. Como um... Como um... Um grande aprendizado em inúmeras coisas na minha vida. A partir desse momento, eu passei, assim, a rever muitas coisas. A ver ali, entender o verdadeiro significado de amizades, de lealdade. E uma série de outras coisas. Religiosidade também. Então, não desista aí dos seus sonhos. Se você quer alguma coisa, um dia vocês vão ter. Pode demorar um pouco, mas Deus, no momento certo, prepara pra gente. O que é nosso. Tá? Bom, agora muitos devem estar curiosos aí. Por que que eu peguei a Kawasaki Vulcan? E não peguei uma Royal Enfield Interceptor, uma Himalayan, uma Lander. Ou uma... Uma Harley Davidson mesmo, né? Que é a moto que eu queria. Isso é assunto pro outro vídeo. Então, esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Vai ficar cansativo. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar pra vocês por que que eu escolhi a Kawasaki Vulcan S como a minha primeira moto custom, tá? No mais, vamos falar aqui das primeiras impressões da moto. Rodei com ela até agora 11km. O que eu senti até agora? Uma moto macia. Confortável. A posição aqui da troca das marchas até então, assim, não tá muito confortável. Eu acho o pedal ali muito alto. Mas eu vou ver isso daí. Eu sei que tem três níveis de ajuste essa pedaleira. Depois eu vou dar uma olhada nisso com calma. Lá tem uma vibração razoável. Dá pra sentir a vibração do motor na gente aqui, no tanque, no punho. Por enquanto, assim, né? Não é algo que incomoda. Mas vamos saber isso daí mais pra frente, como que desenrola isso. Eu não usei o freio traseiro ainda. Tô usando, por enquanto, só o dianteiro. Tô indo na manha, né? Que tem cera nos pneus, pastilhas novas. Não tô acostumado com a moto. Eu não tinha dirigido essa moto ainda. Infelizmente, não tem essa moto pra você fazer test ride. Uma das poucas marcas aqui no Brasil que oferece test ride é a Royal Enfield, né? Isso é muito bom. Uma pena que as outras marcas não ofereçam. Então, você tem que acabar comprando o produto se baseando em opiniões dos outros, né? E as opiniões que eu pesquisei bastante sobre a Vulcan é de 99% dos proprietários dela satisfeitos. Todo vídeo que você for procurar no YouTube aí sobre a Vulcan, até hoje eu só vi um de uma pessoa que não era satisfeita com a Vulcan e tava colocando muitos defeitos nela. O resto, todo mundo elogiando super a moto. Nossa, eu leio, acho que eu assisti mais de 100 vídeos sobre a Vulcan. E interessante que ninguém descobriu qual moto que seria, hein? Naquele vídeo que eu postei sobre a... O Adeus à Crosser, ninguém falou Kawasaki Vulcan. O retrovisor dela, assim como tudo que é do Japão, você pega um carro japonês, por exemplo, e tem retrovisores grandes, né? Que te proporcionam uma visão excelente e na Vulcan a mesma coisa. A posição de pilotagem dela é bem gostosa. A suspensão, ó, eu passei agora em um... Uma elevaçãozinha ali. A suspensão... É um pouquinho dura, né? Não tem jeito. É uma moto custom. Tava acostumado com a Crosser. A Crosser é o supra-sumo em conforto de suspensão, né? Então, normal estranhar um pouco. Não dá nem pra querer comparar. São produtos completamente diferentes. A suspensão tem alguns níveis de ajuste. Depois, futuramente, eu vou mostrar tudo isso aí pra vocês. A gente vai ter diversos vídeos aí no canal da Vulcan. Aqui o neutro dela também não é... Tão simples de achar. Mas tudo isso, na verdade, tem que depois eu ver com calma as... As regulagens de embreagem. Como vocês sabem, eu vou... Eu vou xeretar bastante essa moto, né? Fussar bastante nela. Entrou uma questão de adaptação. Quando eu peguei a Crosser... Nossa, falei... Meu Deus, que moto alta. Como eu vou conseguir me acostumar com essa moto? Eu não conseguia passar em lugar nenhum com ela. E depois eu já tava... Plenamente acostumado. E com essa daqui é a mesma coisa. Logo, logo... A gente tá acostumado aí com ela. Eu... Peguei esse modelo aqui. Mesmo sabendo que provavelmente em 2021 ela vai mudar. Tá? Essa moto aqui, ela é no modelo 20. Não tem Vulcan 2021. Isso é um forte indício que... Que vai mudar. E mesmo assim... Eu abracei ela. Eu sempre gostei do modelo dela. E com a alta que vem tendo dos preços, eu falei... Agora é a hora de abraçar a minha moto custom. Porque se eu ficar esperando, esperando muito... Esses preços aí podem ainda disparar ainda mais e... E deixar o sonho cada vez mais distante. Peguei essa avenida aqui pra... Pra poder dar uma esticadinha nela. Aproveitar que eu tô sem placa. Mas não vai rolar. Tem polícia atrás de mim. Aqui tem comando. Vamos ver. Bem provável que irão... Me parar. Se parar também tudo bem. A gente tá com... Nota fiscal aqui. Tudo certinho. Não tem... Motivo. É, nem olharam pra mim. Eu já fui muitas e muitas vezes parado. Quando eu tinha... A N-Max. Ó pessoal, tá aí então uma visão da motoca. Pra quem não conhece a Vulcan. Essa daí que é a moto. Aí depois eu vou fazer pra vocês aí... Vídeos em detalhes, tal. Mostrando todas as características dela. Tudo certinho, beleza? Aqui é só pra vocês terem um panorama geral da motoca. Bom pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Mas hoje esse vídeo vai ficar... Muito longo. E aí fica cansativo pra assistir, né? Espero então que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E até o próximo. Valeu!